As vagas para estacionar nas ruas da capital são extremamente disputadas. São quase 7 mil rotativas que fazem parte da área azul em Porto Alegre. É raro conseguir vaga, principalmente aqui na área central. Atualmente, para o motorista estacionar por aqui, por um período de uma hora, ele gasta R$ 2,30. Só que com o novo projeto, ele passará a desembolsar R$ 4,00. Um aumento de mais de 70%. Vale mais a pena a gente botar num estacionamento privado, que pelo menos tem uma segurança, que a gente deixa porque é mais barato, mas com esse aumento não vai valer mais a pena. Os valores ficarão assim. 30 minutos passará dos atuais R$ 1,15 para R$ 2,00. 60 minutos de R$ 2,30 para R$ 4,00. 90 minutos de R$ 3,45 para R$ 6,00. E 120 minutos de R$ 4,60 passa para R$ 8,00. Segundo a EPTC, parte do valor cobrerá o reajuste anual, que não é feito há dois anos. Outra parte será destinada ao transporte público. O valor R$ 2,30 está passando para R$ 2,70. Isso é o valor de reajuste contratual. Representa dois anos aí que não ocorreu aumento. Estamos incrementando então R$ 1,30, que é aumento do rotativo, que é parte desse recurso virar para o sistema de transporte público, e aí compõe o valor de R$ 4,00. Mas de acordo com a EPTC, o motorista terá novos benefícios em questões de segurança e facilidades no pagamento. Vamos passar a utilizar os veículos monitorados com câmeras, através de uma plataforma integrada de fiscalização, com a possibilidade de recolher imagem, leitura de placa automática e transmissão em tempo real, nós vamos conseguir então integrar este serviço com o cercamento eletrônico da cidade. Então todos os veículos que utilizar o sistema de estacionamento rotativo de Porto Alegre terão a sua placa capturada pelo veículo, consultada em tempo real com o banco de dados da Secretaria de Segurança, para verificar a situação de furto, roubo ou algum outro tipo de alerta que a Secretaria, que as forças de segurança possam ter inserido. O pagamento poderá ser feito através de um novo aplicativo, que também terá benefícios como cashback e débito automático. Outra novidade é que quando o motorista deixar de pagar o ticket, ele receberá um aviso e terá a possibilidade de pagar R$ 32,00 em até 48 horas para não gerar uma infração de trânsito, como acontece atualmente. A expectativa é que com o novo projeto, que começa a valer no dia 20 de outubro, sejam arrecadados R$ 20 milhões para o transporte público em 2023. Mesmo assim, o valor da passagem poderá sofrer reajuste.